Presidente e seus familiares, em nome do meu amigo de Alma Barão, queria dar uma boa noite aos amigos presentes aqui. Boa noite ao secretário Helorice, que está representando o prefeito municipal nesta tarde. Boa noite ao Pita Polizero, que está representando o deputado federal Eugênio Juliano. É muito satisfatório para mim estar aqui hoje, não só representando o Legislativo, a Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, mas por ser essa gloriosa família também, Polícia Militar. Eu digo sempre que esta é uma homenagem que se materializa, porém, nós, policiais militares, temos que ser reconhecidos todos os dias por tudo aquilo que a gente faz pela sociedade, com carinho, com dedicação e sempre agindo pela razão. Desta forma, nós nunca erraremos. E nem sempre vocês, policiais militares, que estão hoje na ativa, de frente, na luta, no combate, ao crime, na defesa, na vida humana, são reconhecidos por agirem corretamente. Nós presenciamos várias injustiças no dia a dia. Esse é o motivo que eu falo, que todos os policiais, sem exceção, devem ser reconhecidos todos os dias. E essa data é especial por quê? Porque ela se materializa, esse reconhecimento, cada um dentro da sua graduação. E também nós posso dizer, dar os parabéns ao Major Henrique nessa data, por também reconhecermos nossos amigos presenteando com as homenagens. Então, muito obrigado e boa noite a todos.